O decreto 1.357 do governo do estado foi suspenso em fevereiro deste ano e será reavaliado até o começo de julho. Um assunto que preocupa os micros e pequenos empresários e principalmente a Federação Catarinense dos Dirigentes Logistas que acreditam que a economia de Santa Catarina sairá prejudicada. O projeto estadual prevê um aumento na arrecadação tributária em produtos comprados fora de Santa Catarina. O micro e pequeno empresário vai ter praticamente dobrado o imposto do ICMS ou às vezes até mais do que isso. Esse ônus vai recair certamente para o consumidor. O comércio logista catarinense é responsável por 59% do PIB e 48% do ICMS, garantindo 400 mil empregos diretos. Hélio é dono de uma loja de roupas em Blumenau no Vale do Itajaí e não esconde a apreensão com o futuro do setor caso o decreto seja aprovado. É um decreto que ele vem até um pouco contra o nosso trabalho. O assunto será amplamente discutido na Vila Germânica em Blumenau durante a Convenção Estadual do Comércio Logista. O evento inicia daqui a pouco e vai até o próximo sábado. São esperados cerca de 1.500 empresários de todas as regiões de Santa Catarina, que também vão tratar de temas como a inovação do setor.